O negacionismo científico matou milhares de pessoas durante a pandemia de Covid-19. E essa mesma matriz de pensamento ignora as mudanças do clima. O IPCC, o painel da ONU, que orienta a cúpula do clima que acontecerá em novembro de 2021, informa que essas mudanças do clima estão causando secas, estão causando temperaturas extremas que já mataram centenas de pessoas e elevação do nível do mar. Infelizmente, o Brasil conta com um governo negacionista. Mas existe um esforço por parte dos governos estaduais. Pernambuco, por exemplo, dá sua contribuição. Em novembro de 2021, na cúpula do clima, o governador Paulo Câmara levará a primeira versão do plano que reduz as emissões de gás de efeito estufa em Pernambuco. E em março de 2022, estaremos com o nosso plano em curso, fazendo com que possamos atingir em 2050 a neutralidade das emissões de carbono. Essa é uma experiência importante e pioneira no Nordeste do Brasil e também a nível de país. Por quê? Porque Pernambuco fará e elencará quais são as prioridades e as ações econômicas mais importantes para descarbonizar nossa economia. Mas gerando empregos mais verdes na área de energia renovável, na área de combustíveis que possam melhorar o processo de mobilidade, sem emissão de gás de efeito estufa, e também olhando para a agricultura, para a indústria e os serviços. É por isso que nós precisamos levar a sério as orientações científicas, fazer ações concretas de governo que possam, junto com a sociedade e empresários, mudar o modelo de negócio e, de fato, fazer com que o desenvolvimento sustentável seja uma prática, incluindo as pessoas, protegendo o meio ambiente e desenvolvendo de maneira sustentável a economia. Legenda Adriana Zanotto